Sabe que aqui no conteúdo eu limito a sua vida É art storm, só que dá arte, eu faço a obra-prima Cê sabe que agora você não tem salário, só que é boa informação O conteúdo é hereditário, não sei se é hereditário E faço informação, só que na sua mente é sempre a degradação Não falo nem de fusão, é cibernético Só que o conteúdo na sua mente é um fato é genérico Falou da minha empresa, eu vou até amanhã Falou da minha empresa, anotei mais um fã Bagulho é muito louco, vou até o fim Ele vai lá no inbox, ô mano, mano arte pra mim Bagulho é muito louco, mano aqui, cê quer de graça Só que o humano que manda, se gosta é a praça Cê sabe, mano aqui, você errou Só que batalhando contigo, não é dungero Que da hora, fiquei sabendo, cê não tem a sorte Só que o seu trabalho é feito por um suporte Eu falo até do cara que vem lá da Bahia Faço a fronteira e sua mente, ideologia Aí, cê tá ligado, rimando, cê toma foco Eu sou suporte, mano, que leva os caras ao topo Bagulho é muito louco, mano aqui, esse é o constante Cê não sabe, mano, que o suporte é mais importante Ah, cê leva até o topo, só que cê faz escarcel Cê leva até o topo, eu faço lá no céu Até travei, só que esse fato é minha esfera Cê leva até o topo, eu levo a estratosfera Ah, estratosfera, mano, aqui nessa sessão Eu te bato, mano, e cê vai sair com o Plutão Aí, bagulho é muito louco, mano, é que essa é a parte Te bato, mano, é que te mando ela pra Marte Ai, que trocadilho ousado 2K terminou, 2K vanta, vai Ousado, ousado Ai, caraca, meu É trocadilho ousado, sem pederastia Porque bater em você é ousadia e alegria Bagulho é muito louco, mano, aqui Bagulho é muito louco, cê sabe, mano, sempre fazendo free Bagulho é muito louco, mano, aqui, já te troca Porque cê sabe, meu mano, que rimando é idiota Olhei pra sua cara na moral Tira o ócleo, parece que tem síndrome de Down Não é síndrome de Down, é questão de ser freestyle Não trago buquê de rostas, trago buquê de pantiline Falo até porque é fundamental e cê não serve Nem pra ser lixo espacial Falo até na sua mente que eu mudo sua vertente Só que eu degrado padrões que é geometricamente Cê fala a neurologia Só que cê sabe o que cê fala na ideologia Aí, cê sabe, mano, que eu sou o mais métrico O cara rima assim, tá tendo um ataque epilético O cara é muito louco, mano, nessa sessão Para de rimar e imitar o jornal Não tô imitando, questão de ideologia A blusa é do IFBI, mas o conteúdo é o macia Não fala até de síria, que é perícia Só que na sua mente a questão é linguística Aí, cê tá ligado, cê falou até de síria Só que o ataque é brutal Aqui nós não macia Bagulho é muito louco, mano, aqui, esse é o constante Cê fala de macia, só que usa maciante Uma pena que cê não macia E chega na vertente, pena que a mensagem É sempre na sua mente Não falo nem de massagear Só que sua mente é o olfato que hoje eu vou soltar De agressivo Caralho Aí, cês ouviram, cês tão ligado como é que funciona Pela ordem de rima, barulho para 2K Barulho para Nico 2K Nico Me ajuda a ajudar vocês, caralho Mais uma só Barulho para 2K Barulho para Nico Barulho para terceiro round Calma aí, rapaziada Calma aí, vamos manter a calma Vamos manter a calma Barulho para 2K Veja bem o que cês tão fazendo aí, rapaziada Levanta a mão Toma a mão para o 2K Beleza? Já deu o 2K porque não tem o resto Para coitar de pessoa Não dá